Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém. O que eu quero é começar do zero. 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 Vou viver o que sonhei, mas me bebeu. Começarei tudo de novo. O que eu quero é começar do zero. É começar do zero. O que eu quero é começar do zero. O que eu quero é começar do zero. Começarei tudo de novo. Começarei tudo de novo. Começarei tudo de novo. O que eu quero é começar do zero. O que eu quero é começar do zero. Sou cristão e não desisto. Tenho a força de Jesus Cristo. Minha força se baseia na palavra de Jesus. E não perco a esperança que me traz a lembrança do que ele já fez por mim. O que eu quero é começar do zero. 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 Vou viver o que sonhei, mas me bebeu. Começarei tudo de novo. O que eu quero é começar do zero. 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 Fica aí, eu me levanto. E o meu pranto virará tudo isso. O que eu quero é começar do zero. O que eu quero é começar do zero. Sou cristão e não desisto. Tenho a força de Jesus Cristo. Minha força se baseia na palavra de Jesus. E não perco a esperança que me traz a lembrança do que ele já fez por mim. O que eu quero é começar do zero. 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 Amém Deus abençoe